Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanz e estamos aqui para comemorar o livro do professor, Manual Prático de Direito Imobiliário, o livro de direito imobiliário mais vendido do Brasil. E nesse livro você vai encontrar o que? Direitos reais, direito de propriedade, direito condominal, direito de posse, prática de uso campeão, corretagem, instrumentos particulares, time share. Você vai encontrar tudo que interessa direito imobiliário, tá bom? Vamos lá, vamos bater um papo aqui. Quero bater um papo com você sobre ponto comercial. Você sabe que no Brasil é muito comum, o Brasil é muito grande, né? Eu falo que o Brasil são vários países de um país só. São costumes diferentes, né? O professor que recentemente foi para Manaus, interessante, né? Você usa barco para ir para lá, para cá, diferente de outros municípios onde você usa ônibus, não é isso? Então, o Brasil é muito grande, é fantástico. Que país maravilhoso, né? Pena que nós não temos aí uma política séria, né? Poderia ser um país muito melhor diante desse país grande e fantástico que nós temos com vários recursos naturais. Vamos falar aqui sobre o ponto comercial. Quando eu falo de ponto comercial, surgem várias dúvidas, vários aspectos. Vamos tirar todos eles, tá? Então, presta atenção aqui. Quando eu falo de ponto comercial, a primeira questão é importante. Quanto vale um ponto comercial? Quanto vale, você que está nos assistindo, quanto que vale o seu escritório de advocacia? Professor, eu posso vender o seu escritório de advocacia? Pode. Você pode vender o seu escritório de advocacia com a clientela, com a carteira. Escritório de contabilidade? Consultório? Quanto vale o seu estacionamento, seu lava-rápido, sua loja de carro, seu posto de gasolina, seu restaurante, lanchonete? Quanto vale? Sua empresa, quanto vale? Você sabe quanto vale? Existem várias formas de calcular isso, muitas formas. O professor que é perito no assunto, também faço, sou um advogado atuante, você sabe direito imobiliário, autor de diversos livros, inclusive nós temos um livro a respeito do ponto comercial. Em breve, vamos fazer o lançamento desse livro. Quando eu falo de ponto comercial, quanto que vale? Vocês têm várias formas de calcular, muitas formas. Uma das formas mais utilizadas é o 15 vezes 1. Você pega lá o valor líquido, líquido do ponto comercial. Quanto seu ponto comercial dá? R$1.000 por mês, pagando todo mundo, aluguel, funcionário, fornecedores, sobra R$1.000. Então você pega R$1.000 vezes 15. Quanto vale seu ponto comercial? R$15.000. R$15.000. Ah, mas se eu ganho R$15.000 limpo? Então R$15.000 vezes 15. Ah, professor, eu ganho R$30.000. R$30.000 vezes 15. Esse é o chamado valor base. É a base. Claro que você vai somar a esse valor base, expectativa de crescimento, que pode chegar até 30%, 50%. Estoque. Você pode juntar, além de... Também, além do estoque, você pode ferramentas. Claro que você vai aumentar esse valor, dependendo do que você tem dentro desse comércio. Mas o básico eu já te ensinei. O básico é 15 vezes 1. Existem outras formas de calcular. Com base em informações contábeis. Mas essa é uma forma que eu estou te explicando, muito utilizada dentro da perícia. Quando eu falo do fundo de comércio, professor, mas o meu comércio tem mês que dá R$15.000, tem mês que dá R$1.000 e tem mês que dá R$2.000 de prejuízo. Você pode fazer um cálculo para chegar ao valor base. Você pega os últimos seis meses e divide por seis. Pega os seis meses, os valores líquidos dos seis últimos meses e divide por seis. Você vai chegar a um valor. Esse valor você vai fazer vezes 15. Quando você tem dificuldade de ter um valor base, é muito diferente. Nós sabemos que em muitos comércios, existe a sua oscilação, oscila muito. Você vai pegar esse valor base, com base nos seis últimos meses e dividir por seis. Chega a um valor base e vai fazer vezes 15 para descobrir o valor do fundo de comércio, o valor base. Então é assim que funciona. Entendendo isso, você sabe quanto vale o seu ponto comercial. E aí você pode vender. E como que você vende? Através do contrato de compra e venda de fundo de comércio ou ponto comercial. Ou ainda, trespasse. Também é um nome muito utilizado. Essa venda é legal, não tem nada de legal. O que é importante você saber quando você vai comprar um comércio? Atenção aqui, você avisa o cunhado que está comprando um posto. Avisa o cunhado aí, o primo, o irmão. Quando você vai comprar um comércio, é importante sim você tomar muito cuidado. Primeiro, ter acesso a esses livros, livro caixa. É importante você ficar nesse comércio pelo menos 30, 60 dias. Eu sei que dá trabalho, mas tem que ficar alguém, você ou alguém da sua confiança. Pode incluir essa cláusula também. Chamada venda contento. É um adjeto especial. Você pode incluir essa cláusula. Venda contento no contrato de compra e venda de ponto comercial, trespasse. Por quê? Porque você só vai comprar de fato se você ficar contente. Então, cláusula venda contento. Importante essa cláusula. Vai que esse comércio que você está comprando, o vendedor indica que dá 30 mil reais por mês, mas na prática não dá 5. Então, você tem que entender. E para entender, para conseguir descobrir quanto dá esse comércio, você tem que ficar lá. Tem que frequentar. Então, por isso, pode utilizar a cláusula venda contento. É importante fazer um contrato de locação novo. É entrar em contato com o inquilino que está vendendo para você. O comerciante entra em contrato com o locador. Falou que está vendendo o ponto comercial e vai passar para você. E faz um contrato novo. Cuidado que não existe esse aditivo. Ah, vamos fazer um aditivo. Eu mesmo, o dono não vai nem saber. O proprietário. Isso está errado. Não existe aditivo no contrato de locação comercial. Salvo para consertar erros. Pequenos erros, como o erro RG, o número do RG, do CPF, o nome. E aí você faz um aditivo para ratificar os dados pessoais só. Mas não aditivo. Como que eu vou vender para você e o locador não vai ficar nem sabendo? Tem que ser feito um contrato novo. Muita atenção a isso, tá? Importante também, no contrato de locação anterior, não pode ter uma cláusula de proibição de venda de ponto comercial. Então, importante também. Então, tudo isso é muito importante. Existe no Brasil essa venda de ponto comercial. Eu oriento para dar certo. Sempre fazer um contrato preliminar. O preliminar é só para amarrar o negócio. Depois faz um contrato definitivo com essa cláusula de venda a contento. E sempre faça um contrato de locação quando o imóvel é alugado. Faça um contrato de locação novo. Essa é a dica que eu dou. Não esqueça também de investigar o CNPJ da empresa que você está comprando. Será que tem ações trabalhistas? Ações criminais? Então, sempre verificar através das certidões e distribuições cíveis. Tá bom? Quer saber mais sobre o mundo do direito imobiliário? Os negócios, as transações imobiliárias. Eu espero você nas próximas aulas. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho